Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados. PSD e CDS continuam a afirmar aquilo que nós podemos dizer, boas intenções e votos piadosos nesta matéria, porque depois, nas políticas concretas, a produção nacional continua a ficar de lado. Por exemplo, o anterior projeto de resolução do PSD dizia só isto, de facto, a aplicação da política agrícola comum no território nacional conduziu a um abandono da atividade produtiva e acrescenta aumento de importações de produtos alimentares. Srs. Deputados do PSD, já apresentaram alguma proposta para ratificar esta política, esta PAC, que produz o abandono do nosso território e faz crescer as importações? Por outro lado, são estes partidos que vem cá de fazer a defesa da produção nacional que acabaram, ainda há pouco, no debate do Orçamento de Estado para 2012, de penalizar fiscalmente, fortemente, a produção nacional. O caso dos fumados, deputada Maria José Moreno, é lá da sua terra, até a Alheira viu o IVA subir de 13% para 23%. Sra. Deputada Maria José Moreno, ainda ontem tivemos notícia que no Planalto Mirandês fecharam nos últimos 15 dias mais 13 explorações leiteiras. Estão a fim da liquidação da produção de leite do Planalto Mirandês. Sei que vocês nada façam. E, finalmente, Srs. Deputados, nós podemos gostar muito que os portugueses consumam produção nacional, mas não é possível consumir produção nacional se os portugueses não tiverem poder de compra. E vocês insistem na degradação fortíssima do poder de compra dos portugueses, como ainda ontem ficámos a saber, com novos roubos dos subsídios de Natal e de férias. Beep!